A Ti, Senhor e Deus, eu faço esta oração Me entrego hoje minha vida de todo o coração Tristezas e sabores o mundo oferece Mas o Senhor Jesus me traz consolação Abrázame, Senhor, abrázame, Senhor Quero sentir agora em meu alma o calor Abrázame, Senhor, abrázame, Senhor Quero sentir em meu peito Tu imenso amor A Ti, Senhor e Deus, eu faço esta oração Me entrego hoje minha vida de todo o coração Tristezas e sabores o mundo oferece Mas o Senhor Jesus me traz consolação Abrázame, Senhor, abrázame, Senhor Quero sentir agora em meu alma o calor Abrázame, Senhor, abrázame, Senhor Quero sentir em meu peito Tu imenso amor Abrázame, Senhor, abrázame, Senhor Abrázame, Senhor, abrázame, Senhor Quero sentir agora em meu alma o calor Abrázame, Senhor, abrázame, Senhor Abrázame, Senhor, abrázame, Senhor Quero sentir em meu peito Tu imenso amor Amém